Vamos começar então, vamos orar para a gente começar a nossa aula, né? Hoje tem um monte de novidades, vocês estarão alguns dias aí descansando. Após que todo mundo tem alguma coisa legal para contar pra gente. Vamos começar então, ó. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado por mais uma olhinha. Que possamos aproveitar bastante e sejamos nós obedientes e inteligentes. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade vai se marcar. Caramba de você, eu quero ser nos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Você. Eu vou bem? Você também? Eu vou bem? Você também? Boa tarde, pré-dois do meu coração. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Sofia. Nayara. Joaquim. Estelinha. Arthur. Marcelo. Eloísa. Boa tarde, Davi Luca. Então, a Milena, hoje nós vamos começar a nossa aula. Mas primeiro eu quero saber que dia é hoje, alguém sabe? Ontem foi domingo, hoje é... Segunda-feira. 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 Tudo bem? Hoje é segunda-feira, sem dia mais feliz. Quantas coisas bonitas, dessa dúvida, doze dó, ré, mi, fá. Tá, tá, tá. Dó, ré, dó, ré. Ré, 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 nossa, tá. Fique-me, dó, ré, mi, fá. Tá, tá, tá. Hoje é segunda-feira. E quando que dão o empurro, gente? Ensolarado. Ensolarado. É ensolarado. Muito bem. A janelinha fecha. Quando está chovendo, a janelinha abre. Se o sol está aparecendo pra cá. Pra lá. Pra cá, pra lá e pra cá. Pra cima. Pra baixo. Pra cima e para baixo. Muito bem. Hoje é segunda-feira. O tempo está ensolarado. Vamos ver quais são os amigos que estão na nossa aulinha? Deixa eu ver quem é o amigo que está na nossa aula. Quem é essa amiga aqui, gente? Téu. Não, tem amiga essa. Maiara. Maiara. E essa amiga aqui, quem é? Sofia. 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 Eu vi a Maiara lá na costa da escola. Esperando a Sofia. Pra tomar uma laranjada. Os quindolelê. Os quindolelê. Lá lá. Vamos ver quem é essa amiga aqui. Que eu estou com uma merda com saudade dela também. Eloísa. A Eloísa. E esse amigo aqui? Davi Luca. Davi Luca. Eu vi a Eloísa lá na costa da escola. Esperando da Sofia. Pra tomar uma laranjada. Os quindolelê. Os quindolelê. Lá lá. Eu não gosto de laranjada. Não gosto de laranjada? Ah, mas a gente não pode tomar Coca-Cola. E aí? Coca-Cola pode? Ô, tia. Oi, Maria. Sabia que o meu amigo Yuri, ele toma Coca-Cola? É? Só no final de semana um pouquinho. Não tem problema não. Agora todo dia não pode, né, Matheus? Mas ele não toma todo dia. Ah, então tá bom. Não tem problema então não. Quem é esse amigo aqui? Arthur. 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 O que é esse amigo aqui? Joaquim. 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 Eu vi o Joaquim. Tá na porta da escola. E se eu ando o ar. Pra tomar uma limonada. Os quindolelê. Os quindolelê. Lala. 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 Quem é esse amigo aqui? Matheus. Marcelo. 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 E esse amigo aqui? Annaline. Milena. 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 Eu vi a Milena lá na porta da escola. Esperando o Marcelo. Esperando o Marcelo. Pra tomar uma limonada. Os quindolelê. Os quindolelê. Lala. Boa tarde, Alana. Cadê? Eu tava com saudade de você. Tá desligada. A tia não te escutou. Eu também tava. Ah, muito bem. Alana, a gente tá vendo quais são os nossos amigos que estão na nossa aula, tá? Quem é esse amigo agora, meninos? Estela. 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 E esse amigo? Quem é esse amigo? Começa com o M. É eu. Eu sou a Deus. Eu vi a Estela lá na porta da escola. Esperando uma vez. Pra tomar um caminho ou nada. Agora, quem é essa amiga aqui? Olha lá. A Ana. A Ana. A Ana. E essa amiga aqui? Tá de óculos hoje. Tá chique. Quem é? Estela. A Ana. Eu vi. Eu vi a Ana. Tá na porta da escola. Esperando a lana Pra tomar uma alaranjada Os quindole-lê Os quindole-lê-lá-lá Muito bem, hoje é segunda-feira Vocês ficaram aí, ó Dez dias longe da tia Duda Tia Duda Oi Feliz Pascos Obrigada, irmão Feliz Pascos Feliz Pascos Feliz Pascos Feliz Pascos Vocês falaram Feliz Pascos pra tia Duda Olha quem chegou pra contar uma história bem legal pra tia Duda Olha quem chegou Oi A tia Márcia Essa Márcia vai contar uma história bem legal pra vocês E depois nós vamos continuar sobre esse assunto, hein Oi Tia Márcia Feliz Pascos Obrigada, irmão Oi Tia Márcia Feliz Pascos Feliz Pascos Feliz Pascos Feliz Pascos Feliz Pascos É Vocês comeram muitos ovos de Pascos? Muito chocolate? Quem comeu muito chocolate aí, fala pra tia Márcia O que é meu? Não me pega Ele não me pega Nada de Olha que tia Márcia vai falar com você Sobre uma história linda de amor Que é a nossa verdadeira Pascos Ela está na Bíblia Sagrada E ela vai falar Desde o princípio A Páscoa E aqui na palavra A Páscoa Tia Márcia vai gostar Pé Olha que coisa mais linda O P Significa passagem Quando o povo saiu lá do Egito Da escravidão E foi liberto A grande Deus E aqui ó O P Passagem Para descobrir Que era uma coisa que havia sido quebrada Que era a aliança Este A É de aliança De amizade Que um homem tinha com Deus Mas foi quebrado lá no Carraíso Porque o homem fechou Márcia, Márcia E pra que aconteceu depois disso? Ele enviou sim O nosso Deus maravilhoso Enviou O S De salvador Aquele que abriu de nos dar a vida De refazer essa aliança Sabe quem é este? Este é Cristo Cristo Jesus Nosso Senhor O ungido de Deus Que olha Através dessa letrinha O De obediência Obedeceu A missão A todos O outro E lhe dava Tá? Por quê? Porque é necessário Que se fizesse novamente Este A E aqui olha Esse A de amou Ele tem o filho dele por nós Mas quando o começo Ao fim da palavra de Deus Vem farão De uma restauração De aliança De um povo separado Um povo que vai morar no céu E é através de Jesus Cristo Nosso Senhor Mas que a missa Está escrito A gente tem uma palavra De Deus Está escrito A palavra de Deus E eu vou mostrar Para vocês Olha Olha que lindo Um coraçãozinho Está escrito Então é em João 3,16 E ele adorou Olha o amor de Deus Por nós O mundo De tal maneira Ele deu o seu filho único Unicênito Para que todos aqueles Que nele crer Olha Vai poder orar Vai poder falar Com o papai do céu E não vai perecer Porque olha Nós vamos para a vida Eterna Vamos morar no céu Mas assim Está no livro de João O bom Ele havia se amado Mas ficou maravilhosa Sim Um louco maravilhoso Agora Na palavra Como julgou O batista Aquele que andava Na frente E falava O pedreiro O Senhor Na vida Que viu João Para se batizar E ele falou assim Esse é o porteiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Olha como ele tirou O pecado Do mundo Através De uma morte De morte De cruz Foi por mim Esse amor Foi por você Esse amor Foi por amor A cada um De nós Ele se entregou Lá na cruz De provar Mas acabou Mas acabou O amor Acabou Porque através Da cruz Todos se renderam A esse amor Esse amor Que nunca Amor Só aumenta É o amor De Jesus Cristo Por nós Tinha Márcia E depois disso Tanta gente Tantas pessoas Se renderam A esse amor Que inspirados Pelo Espírito Santo Cantaram Esse amor Nós vamos Cantar esse amor Agora Vocês querem ver? Ó Porque me vi Posso crer No amanhã Tinha Márcia Eu conheço esse ovo Tão lindo É Um lindo de amor E adoração E começa assim Ó Deus Deus enviou Seu filho amado Pra nos salvar E perdoar O Senhor Deus morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Viver está Porque me vi Posso crer no amanhã Porque me vi Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas luzes Do meu Jesus Que vivo está Vivo está Glória Glória Vocês gostaram Da história E sabe o que Que a gente faz Diante desse amor Tão lindo Desse amor Tão poderoso Acho que eu te ora Pra agradecer Vamos lá Ó Juntam muito Meu Deus Senhor Meu Deus Eu te louco Pai Que eu tenho enviado Jesus Cristo Para nos salvar Obrigada Pela escola Pelas tias Obrigada Pela minha família Linda Obrigada Senhor Por cuidar de mim Ainda criança E damos tanta saúde E tanta amor Deus seja louvado Aleluia Deus pra você Amém Olha quem está mostrando Sabe por quê? A tia Márcia Está embora Mas outro dia Eu volto Com outra linda história Não mais bonita Do que essa Mas uma história Também Para mudar Toda a sua vida Beijo Tchau Que linda história Tinha uma amiga Aqui pra entrar Tchau Eu gostei Gostou da história Da tia Márcia Eu também Viu Matheus Agora tá explicado Por que a tia Duda Colocou essa cruz Aqui Pra gente Lir Agora eu vou Uma coisa Pra tia Duda Aqui Tia Duda Oi Aqui Depois a gente Pode mostrar O que a gente Ganhou da Páscoa Pode No final da aula Eu vou deixar Todo mundo Contar a novidade E mostrar Combinado Davi Olha que legal Gente O que a tia Márcia Contou a história Cantou com vocês A música Boa tarde Tia Boa tarde Tia Oi Você não vai Ajeitar O que eu ganhei Da Ladybug Depois Depois você vai Mostrar pra gente Combinado Vou te falar Eu vou te falar primeiro Eu vou te falar Páscoa A tia Duda A tia Marcela Tinha preparado É legal A tia Duda tinha Já Colocado Eu ia colocar Aqui Nas meninas Mas tá tudo Portadinho aqui Com a tia Duda Combinado Oi Oi E a tia Duda Você tem essa cruz Por que tem essa cruz Então Conta pra gente Por causa Porque ontem Foi a Páscoa Ah Muito bem Ontem foi a Páscoa E a tia Duda Na escola Nós trabalhamos Eu pedi pra mamãe Também mostrar Um vídeo pra vocês Sobre a vida É bem A Páscoa Né Porque a Páscoa Não parece Só ganhar ovos É muito gostoso A tia Duda Também Comer chocolate É bem gostoso Mas A tia Duda Feita Nossa Páscoa Fica o que? Mais docinha Igual Chocolate Por isso Que a tia Duda Tá com isso Porque ele morreu Na cruz Então Para os nossos pecados Mas ele tava cruz Não Por que Na Páscoa Ele fez o que? Precustitou Ele Ele Vive Né? Então Nossa vida Está na mão Do nosso Senhor Né? Então Todos os dias A tia Duda Sempre fala isso Pra vocês A gente tá orando Até pelo momento Que nós estamos vivendo Que nós estamos vivendo Que não tá sendo fácil Mas que o Senhor Possa estar No controle de tudo Porque ele tá Você escreve isso? Sim? Muito bem E a gente Márcia Contou a história Pra vocês E falou Que essa história Tá bom Gente Essa história Tá bom O que? Ela mostrou Na Bíblia Na Bíblia Na Bíblia Olha a palavra Aqui gente Bíblia 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 Matheus Fala uma coisa Que começa com B A gente já descobriu A Bíblia Mas o que Que começa com B Matheus? Será que Que começa com B Que começa com B É Bíblia 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 Sofia Você sabe A Que começa com B Bíblia Olha isso A Sofia Devolveu B Elefante Não Com B Sofia Com B Bíblia Bíblia Muito bem A Tua E você Quando a Tia Começa com B A Tua A Tia não Me escutou A Tua Fala Fala B B Bezibola Muito Bem Estela O que Que começa com B Você conhece? Bezibola E Beziboneca Beziboneca Bezibola Muito Bem Joaquim, o que que você conhece que começa com B? Joaquim? Bola! O que que começa com B? Bola! Bola! Nayana, você conhece tudo, o que que você conhece com B? Bola! Nayara? Bacia! O que? Bacia! Bacia, muito bem! Eloísa, o que que começa com B que você conhece? Bola! Bola! E você, Marcelo? Batata frita! Batata! Muito bem! Batata frita! Batata frita! Mas o frito é com o que? Com essa? Batata frita! É o batata, né? Muito bem! Deve ser que Marcelo gosta muito de batata frita, ele já associou, beijo batata frita! Agora, a Milena! Milena, o que que começa com B você conhece? Baleia! Baleia! Muito bem, Milena! E você, Danieluca? O que que começa com B você conhece? B de bicicleta e de baleia! B de bicicleta e de baleia! Muito bem! Alana! Alana! O que que você conhece que começa com B? Tá desligado! Liga o microfone pra te agulhar! B de bicicleta e de baleia! Muito bem, Ana! Agora, Ana Beatriz! Ana Beatriz! O que que você conhece que começa com B? Coneca e de baleia! O que? Coneca e banana! Coneca e banana! Muito bem! Olha, vocês, Ana Clara! Vocês estão tipo, parabéns! Várias coisas que começam com B! A Tia Duda trouxe as figuras aqui de algumas coisas que começam com B, olha! O B de bola, que vocês falaram! B de bola! Vamos ver mais o que? As meninas têm muito isso, ó! B de bola! Coneca! 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 Mas eu tenho que começar com B, tia Duda! Uma coisa que vocês usavam muito quando era bebê! B de bola! B de bola! B de bola! Coneca! O B do Ico levantou lá! Eu não sei B, cara! Eu não usei! Ah, eu também não! B de bola! E o B? Oi! Eu levava a chupeta para a escola! Você levava bem pra escola Eu lembro que é a Dayana Oi, Tia Oi, Matheus Eu perdi A pênia que eu ganhei Que eu ganhei no ovo de Páscoa Poxa, depois você procura A pênia do mínimo Ah, depois você procura Com calma Agora, sabe o que Que começa com B também? Vocês não Lembraram? Tem amiga aí que é bailarina? Sim Olha, bailarina Começa com B Gente, tanta coisa legal Que começa com B, né? Vocês falaram essa Quem aí está andando de bicicleta Sem rodinha? Eu Eu sei Então a bicicleta Começa com Olha aqui o que Calma falou, gente A borboleta A borboleta também Começa com B B de borboleta E quem come banana aí? Eu Eu amo comer banana Tomar vitamina de banana Mas eu tiro Oi, Matheus Sabia que eu comi uma banana inteira? Ah, isso é muito bom, mãe Oi, Matheus Sabia que quando eu fui bebê a mamãe amassava a banana no prato pra mim? Ai, que delícia Oi, Matheus Sabia que o meu primo, quando ele estava viajando, ele comeu oito bananas? É muita banana É muita banana E quem conhece a baleia também começa com B E por último, essa vocês esqueceram de falar, olha Quem começa com B também? Marco 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 Baco também começa com B Então, Tia Duda, o que essas figuras têm em comum? Todas essas farinas começam com B B Muito bem Agora, nós vamos pegar nossa massinha ou um pouquinho de areia aí, ó, de fubá Pra gente treinar a nossa letra B Pega aí com a mamãe, pode ser a massinha do saquinho Ou pode ser o fubá, sem fazer bagunça, hein? Cadê a dona Eloísa? Ô, Tia, eu sabia que a minha massinha estava na mochila Então, e a mochila está aí? A mochila está aí? A mochila está aí? Vamos pegar a massinha ou vamos pegar a farinha, o fubá, a areia e nós vamos treinar a letra B Depois, nós treinamos a letra B Nós vamos ouvir o somzinho que essa letra faz, hein? Vamos primeiro ver quem consegue fazer a letra B O Arthur ainda não vai lançar a cabedinha, Dudu? Se tiver com a letra B e vocês quiserem fazer grande, também pode Nós só vamos treinar, ó, pra gente fazer a letra B Primeiro, nós vamos fazer a letra B sem ser a letra possível Essa letrinha aqui, ó, o B maiúsculo primeiro, ó Pé, barriga, barriga O B tem duas barriguinhas, né? Olha a letrinha aqui, ó Vamos ver quem consegue fazer o B maiúsculo E a Anaíme já fez Oi, Matheus Oi, Matheus Como que faz? Eu não tô vendo Como que faz o B maiúsculo? O B maiúsculo Aqui, Matheus, ó Já tinha tirado aqui Vamos aqui, ó, pra ficar mais certo pra vocês Esse daqui primeiro, ó Sem ser a letra possível Desce Ó, faz um pauzinho Barriga, barriga São duas barriguinhas Quem já fez a Anaíme, parabéns Deixa eu ver quem é essa amiga Ai, Celinha, parabéns Ó, pauzinho Ó, pauzinho Barriga, barriga Quem é o Joaquim, né, Joaquim? Muito bem Tá bom Deixa eu ver quem é outra, Bia Ana Beatriz, parabéns O Tu fez colorido ali O Tu fez colorido ali Parabéns, Arthur A Helô fez o B Parabéns, Heloísa A Alana fez o B Muito bem, Alana Parabéns Vamos ver, ó O Matheus fez o B A Sofia A Sofia fez, Sofia Eu não vou seguir A Sofia fez Parabéns, Sofia Muito bem A Yara Você já fez o B, Ana Para a folhinha Senão a tia toda não consegue ver Muito bem, Alana Parabéns Agora Nós fizemos o B maiúsculo Agora nós vamos fazer O B minúsculo Gente, ó Desceu Barriguinha Cuidado Olha o lado da barriguinha, ó Se vocês colocaram a barriguinha Para cá Vem da letra B Nós vamos fazer barriguinha Para frente Que é a letra B Fala, Marceline Parabéns, Marcelo Muito bem, Marceline Agora nós vamos fazer o B minúsculo Agora nós vamos fazer o B minúsculo Esse B aqui, ó Que nós vamos ver nas revistas Nos jornais Esse B aqui Parabéns, Ana Lili Parabéns, Marcelo A barriguinha para frente Amigos Agora Para ele fazer o B Se a gente fizer a barriguinha para trás Ele vira outra letrinha Vira o D Parabéns, Estela Botinha Oi, Matheus Se virar Esse daqui Assim, ó Se você virar assim Com o pauzinho para baixo Sabe o que ele vai virar? O quê? O peixe É O peixe papai Mas se você virar A barriguinha para trás Esse pezinho Ele vira o D de dado Olha só Essa letra Nós temos que prestar atenção Ela pode virar um monte de letrinhas, gente Deixa eu ver quem fez o B minúsculo aí, ó O Arthur, Elvin Marcelinho Ana Lili Alana Conseguiu fazer o B minúsculo? Sim Deixa a tia ver Ah, você já fez a letra por cima Muito bem, Alana Vamos esperar os alivinhos A Ana Beatriz já fez A Helo fez Parabéns, Heloísa O Davi Luca Parabéns Agora Nós vamos fazer Agora ficou um pouco difícil, hein Nós vamos fazer a letra B Na letra minúscula E na letra por cima, ó Sobe Sobe Desce Sobe Voltinha Reto Olha Sobe Desce Sobe Voltinha Reto Nós vamos fazer a letra B Na letra por cima agora Oi, Ana Beatriz A Ana já fez Deixa eu ver a Melara É porque Esse aí que O B E assim Queria ser O E Ele queria ser o E Ah, ele queria ser o E Ele também Acho que ele não subisse a letra B Eu não consigo fazer essa letra de mazinha Olha Então pode fazer no papel Pega uma colher Pode fazer no papel Se você não A Ana fez Para pegar a mazinha Sete Sete Se a gente já ouviu a mão, Matheus Ah, que bom Então, ó A gente vai pegar uma mazinha aqui Quer pegar a mazinha? Doze 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 Quatro Quinze Doze 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 Cadê o Matheus? Ó Vamos fazer o minhocão E o que é o minhocão? Matheus Olha aqui, ó Eu tô com o minhocão Matheus Olha aqui, Matheus Só o minhocão Tá quebrando Eu vou subir com ele Descer com a minha minhocona Peraí que ela tá quebrando A gente tá fazendo sem a cor Vou subir de novo E fazer, Matheus Olha o meu Só caiu porque ela A minha minhocão Já tava sem a cor E ela tá malinha Olha, Matheus Viu só o minhocão Mas pode fazer no papel Você não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Fazer Quem que não tá conseguindo? Eu Faz o papel então, Ana Pode pegar uma folha de ofício Um papel aí Você pode desenhar atrás É só pra gente treinar Ó Chumarinho Desceu Pontinha Fez retinho O ato fez Parabéns Vi Annalise Você conseguiu? Vai A gente fez Fez Ó A gente Eu sei Obrigada Parabéns Parabéns Marcelo Muito bem Ela conseguiu Fazer o bem Núcleo Na cussiva Não Então tá A gente A gente tá esperando Se não conseguir Na massinha Tá difícil Pode pegar Uma folhinha aí Ou fubá E fazer Na folhinha Não tem problema Acho que eu consegui Fazer Conseguiu? Conseguiu? Vamos pensar É fácil No banheiro Hoje Nayara Tia Eu posso lavar Amor Corre De tampir Muito bem De cantinho De cantinho De cantinho Xixi Da Ana Beatriz Pode amigo Da Ana Beatriz Muito bem Agora Que nós já vimos O B Que é uma letra Bem legal A Tia Duda Vai colocar uma musiquinha Pra vocês escutarem Ó Peraí que a Tia Duda Vai colocar pra vocês Enquanto tem amigo A gente tá fazendo Ó Vamos escutar Primeiro Vem amigos Peraí que rápido Que já vai entrar Peraí que a Tia Duda Vai colocar Tem amigo ainda fazendo Eu sou a letra Meu som é assim Tenho duas barrigas E gosto de brincar Pede bola Pede barco Pede batata Pede borboleta Eu sou a letra Meu som é assim Tenho duas barrigas E gosto de brincar Viu, gente? A letra Bem Quanto é o som Tem que falar Então Faz a boquinha E deixa eu ver Ó B B B B Não Ó Faz o somzinho Do B Se juntar O B Com o E Só o B Faz o somzinho De O B B B B B B Faz assim, ó B Não deixa sair O somzinho Da vocal Nós vamos fazer Só o somzinho Da letra B B B com E D B B com E Faz B Faz B Faz o somzinho Do B E mais do E Olha B B B Faz o B B B B B B E faz o E Se a gente quiser Fazer o somzinho Do B Bá Nós vamos juntar O somzinho Do B Com a do G A Então nós vamos Fazer B B B B B B B B E o que a gente usa Dois somzinhos O do B E do A Vocês lembram Que o somzinho Do A A O somzinho Do B Olha A boquinha Junta B B B B Então eu peço Minha boquinha E eu abro B B B E quando eu quero Fazer o somzinho Do B Gente Eu junto O B Porque B B B B B Então eu faço B B B Olha como Tem a boquinha Na manta B B É o somzinho Do B E o I Eu faço B B E quando eu quero Fazer B B Eu junto B Com o B B B B B B Quando você Quer dar Um susto Na mamãe Faz B B B B É o U É o B Com U Então eu Fai o somzinho Da letra B B E o B B Eu fecho E abra Minha boquinha No B B B Viu que legal Gente Então o somzinho Da letra B É B Esse é o somzinho Da letra B O somzinho Da letra B É B 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 Se eu juntar Com a vocal E Agora Nós vamos pegar O nosso livro Lá na página 102 A página que tem O 1 O 0 E o 2 É o da pontinha verde Lá no final do nosso livro 7 e 2 O 1 O 0 E o 2 Muito bem Parabéns 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 Quando eu achar a página Faz o joinha Para esse adulto Muito bem Parabéns Na página 10 e 2 O 1 O 0 E o 2 10 e 2 Parabéns Alana Essa é a mesma Todo mundo achou Muito bem Amigos Aqui tem uma história Bem pequenininha Da nossa amiga Quem é a amiga Que pensa a nossa história Hoje? Rebeca 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 Muito bem A Rebeca A receita De Rebeca A professora Na classe Da escola Fez um Organizou Um masterchef De bolos Doces E uma forma De brincar De ser Cozinheiro Profissional Quando a gente Voltar No presencial Nós também Vamos brincar De masterchef Combinado Vai ser bem legal A gente coloca Nessa toquinha Nossa mental E vamos fazer Um delicioso bolo Cada uma Deveria trazer Uma receita De um polo Para degustação Uma comissão Jogadora Escolheria Três receitas E os pais Virem na escola Para fazerem A receita Diante dos alunos Uma receita É um retiço Que contém Os passos Para que o polo Dê certo Contém os ingredientes Que serão usados E também O modo de fazer A receita Que ganhou Foi o bolo Integral De banana Com mel Da Beatriz Mãe da Rebeca Estava realmente Uma delícia Então a mãe da Rebeca Fez um bolo De Banana Veja a receita Abaixo Ela usou Nove bananas Pateadas Sete colheres De mel Duas xícaras De farinha integral Uma xícara De aveia Três colheres De margarina Uma xícara De leite Uma xícara De açúcar Mascar Ou natural Canela a gosto Fermento em pó Quatro ovos Opcional Modo de fazer Gente Olha uma dica aí Quando vocês quiserem Fazer com a mamãe Já tem Um bolo De banana Hum Que delícia Coloque as bananas Sateadas No fundo Da forma E leve com o mel Bata na batedeira O leite A margarina A farinha integral A aveia A açúcar Até formar uma massa Homogênea Coloque o fermento Poste a modela De banana E coloque o lucinho Da massa E pão Viva e canela Leve ao corpo 40 minutos Esse bolo Deve ter ficado Uma delícia Não deve Amigos Gente Agora que eu parei Para pensar A bebeca fez Uma receita De que mesmo? A receita De que gente? Bolo Bolo Receita De bolo De banana Bolo De banana Olha a palavrinha Bola aqui Começa Com qual letra? B B B B De abriga Uma outra palavrinha Que começa com B A retivinha O bolo Começa com B E a banana Já está aqui Que também Começa com B B de A B, B, B B, B Banana E B de Bolo 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 Olha que legal Bolo Vai perguntar Com alguns Amiguinhos Combinado Nós não vamos Escrever Vai ser só Uma interpretação De texto Oral Mesmo Marcelo A professora Ela organizou A professora Da classe Organizou O que mesmo? O que a professora Da classe Organizou? O que a professora Organizou? O que a professora fez? Não sei Não Quem fala Que ela pediu Que ela pediu Que ela pediu Que ela pediu Não bota Banana É a pergunta A fala Que a gente também Não tiveram Presencial A gente vai fazer O que a professora É do Reforma Receita Ela organizou Um master Cheque Para fazer Uma receita Muito bem Marcelo Agora A estrelinha Vai responder Para a tia Duda O que os alunos Precisavam Fazer em casa Com os pais E trazer Um dia especial Estrelinha Tia Oi Nayara Falou uma coisa Espera aí Só um pouquinho Agora é a vez Da estrelinha Estrelinha O que os amigos Tiam que levar No dia especial Você não lembra? Não Ó Então a tia Vai ler bem Um pedacinho Carta 1 Deveria trazer Uma receita De um bolo Para degustação O que que vocês Tiam que levar No dia especial Que carinha Uma receita Ah Uma receita De um bolo Para degustação Muito bem Quais foram Os ingredientes Principais Da receita Vencedora Ana Beatriz Conta pra gente A receita Que ganhou Qual era O ingrediente Principal A receita É o que? A tia Duda Oi Eu não sei muito bem A receita Principal É de banana Né O bolo Na repé Para de quem De amor Banana Então qual A receita Principal A bolo Banana A banana Agora Essa é Muito fácil Matheus Quem ganhou O masterchef Da escola Quem ganhou O masterchef Da escola Quem ganhou O que eu posso Oi Não Olha aqui A tia vai dar O último parado Só A receita Que ganhou Foi o bolo Integral De banana Com mel Na Beatriz Mãe da Rebeca Que realmente Estava delicioso Então quem Que ganhou O masterchef Matheus A Rebeca? A Rebeca Vai lá na matela Muito bem Agora O Arthur Vai falar Para a chanuda Você gosta De banana Arthur? Eu gosto De banana Fala Você gosta Eu gosto De banana E você gosta De bolo De banana Também? Eu não gosto Não Não gosto De banana Não gosto Ah Muito bem Você só gosta Da frutinha Então Né Arthur Olha aí É Tá bom Agora O que nós vamos Fazer Desenho ao lado Dos ingredientes Da receita A fruta Que foi usada Qual foi a fruta Que foi usada No bolo Da Rebeca Já é A banana Então aqui No quadradinho Nós vamos desenhar A banana Pode ser Uma bananinha Pode ser Um cachinho Uma peça De banana A banana De cor Amarelinha Vamos fazer Bem bonita A nossa banana Aqui Ó No quadradinho Vamos desenhar A banana Pode desenhar Com lápis E depois Pintar De amarelinho Fazer Energia Dá pra cagar Tia Desenhar Uma banana Você vai desenhar Uma banana Muito bem Matheus Tia O que faz Matheus Fazer Na banana Ô tia Oi Joaquim Peraí Matheus O que faz Tem a banana Ô Joaquim Tia não te entendeu Fala de novo Que faz Na banana Fazer Venha A banana Na página 7 e 3 Ó Tem um quadradinho Aqui do lado Dos ingredientes Na 7 e 3 Aí você vai desenhar A banana Tem uma banana Aqui ó Parabéns 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 Eloísa Parabéns Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quem que desenhou Aqui a banana A Estelinha Parabéns 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 Muito bem, Arthur! Muito bem, Ana Beatriz! Olha aqui, agora o que nós vamos fazer aqui embaixo? Se a gente estiver no presencial, cada amigo ia trazer, ia levar de bebê de casa para trazer uma receita de um bolo, de uma torta. Mas como nós estamos no online, cada amigo vai falar para te ajudar agora, qual torta ou bolo vocês gostam que a mamãe faz? A mamãe faz bolo de cenoura, torta salgada, vocês vão contar para a gente. E depois vocês vão desenhar esse quadrado de uma torta que vocês mais gostam da mamãe faz. Pode ser a mamãe, a vovó, o meu Deus! Eu desapareci porque a bateria acabou, aí a mamãe botou o celular, o computador para carregar. Tá bom, Matheus! Ô, Sofia, conta para a gente aí! Em qual quadradinho eu tenho que fazer a banana? A banana no quadrado está lá aqui em cima, na 103. Sofim, conta para a gente, qual é a torta ou o bolo que você gosta? Que a mamãe faz ou a vovó? É... Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Então, nesse quadradinho você vai desenhar um lindo bolo de chocolate, hein, Sofim? E você, ator? Qual é o bolo que você gosta de todos? Joginho, assina. Gosta de bolo de brigadeiro. Gosta de bolo de brigadeiro. Que delícia, hein, Arthur? Então você vai desenhar aqui embaixo, ó, um bolo de brigadeiro. Aquele que você olha e fala assim... Hum, que delícia. De tão bonito, Arthur. Pode parar. Fala Vou fazer a fatia do bolo Tá bom, faz a fatia do bolo E você, Estelinha? Qual é o bolo ou a torta que você mais gosta? Bolo de chocolate com brigadeiro por cima Que delícia! Então você vai desenhar bem bonito aqui Um bolo de chocolate com brigadeiro por cima, hein? E você, Davi Luca? Bolo de cenoura! Que delícia! Eu também amo o bolo de cenoura, Davi Luca? Tá! Você vai desenhar bem bonito aqui o seu bolo de cenoura E você, Milena? Qual é o bolo que você mais gosta? Mileninha, você tá despejando de cenoura? Milena? A Milena tá travada de prechear dúvida Tá saindo Marcelo, conta pra gente E você? Qual é o bolo que você mais gosta? Ou a tosta? Torta de laranja Torta de laranja? Ah, que delícia, Marcelo! Então você vai desenhar bem bonito A nossa semana Travou, Marcelinho! Marcelo, agora se travou Mostra de novo pra gente atu Eu já fiz uma tosta de laranja, Jorge Ai, que delícia! Tudo bem, Marcelo! Elô, e você? Gosta de que bolo? De que tosta? Eu gosto Bolo De recheio de morango Eu gosto do bolo de morango Morango? Que delícia, Elô! Então você vai desenhar o seu bolo de moranguinha, hein? Mas eu gosto de recheio de morango Ah, recheio de moranguinha Mas que é de chocolate? Aham Que delícia! E você, Elana? Você gosta de bolo de tosta de serra, Elana? Eu gosto de bolo de banana Ah, igual a regressa Então você vai desenhar bem bonito O seu bolo de banana aí no quadradinho, hein? E Elana? Elana, você gosta de bolo de tosta de que, Elana? De cenoura De cenoura Você gosta de bolo de cenoura também, Elana? Então você vai desenhar bem bonito na espadadinha aqui, ó O seu bolo de cenoura A tia Duda também ama bolo de cenoura Agora é a vez da mandarim, Elana Liga Você gosta de bolo de tosta de que? De chocolate De chocolate Então nós vamos desenhar aqui, ó Bem bonito o bolo de chocolate Ana Beatriz E você? Você gosta de bolo de tosta de que, Ana Beatriz? Cebola de chocolate com granulado por cima Hum, que delícia! Eu gosto de chocolate Muito bem! Eu gosto de chocolate Calda de chocolate Então você desenha que bem bonito E você, Matheus? Bolo de aniversário Bolo de aniversário! Muito bem, Matheus Você vai desenhar bem bonito A tia Duda também gosta de bolo de aniversário No outro dia, então, pra tomar café Hum, que delícia! Desenhe que canto o seu corpo expressado, Matheus E você, Joaquim? Espera aí, Elana Joaquim? Joaquim? Vamos lá, Milen, então A Mileninha voltou Mileninha, você já vai... Bolo de morango! Ah, o Joaquim gosta de bolo de morango Então, eu desenho aqui o seu bolo de morango Joaquim E você, né? Eu gosto de bolo de chocolate Peraí, peraí, peraí Eu gosto de bolo com banana com canela Bolo de banana com canela? Que delícia! Então você desenha o seu bolo de banana aí, ó Com canela, igual a refresca em cima E bate aqui É meu bolo Eu fiz o bolo Não vou Eu fiz o bolo dos vingadores aqui Ai, que delícia! Muito bem, Matheus! Sim! Oi, Javi! Eu já acabei meu bolo Foi recheado de granulado colorido Chocolate de banana Nossa, tá bom, professora Olha, tu fez a patinha dele lá Muito bem, Arthur! O Davi também Parabéns! Muito bem, galerinha! Vamos continuar Tenho amigo ainda desenhando Ele levantou a mão Por um lado Engritindo Pesado Um, dois, três, quatro, cinco Seja Vamos esperar Que tem amigo ainda Desenhando Já terminei, tia Deixa eu ver, Sônia Aqui Muito bem, Sônia Parabéns! Quem terminou ali também? A Estadinha Muito bem, Sônia Deixa eu ver se tem outro bolo aqui Da Eloísa Parabéns, Sônia Oi, Sônia Oi, Sônia Acabei Oi, Sônia Deixa eu te ver Sobe um pouquinho Sobe um pouquinho Um pouquinho Pra você ver Eu tô vendo só a bailarina Do lado agora Chega pro lado, Sônia Onde está o seu rostinho? Não, pro outro lado Mileninha Abre o outro Vem pra cá Pra cá, Mileninha Isso, Mileninha Que foi lindo Parabéns, Milena Deixa eu ver quem desenhou Ana Deatriz Parabéns Deixa eu te ver Da Lana Parabéns, Alana Muito bem Parabéns Agora Todo mundo que já desenhou Vai virar mais uma página Nós vamos pra página 104 104 Vamos ver o que ele tem Na página 104 Do nosso livro Tem a letra B Que nós já vimos aí, ó O B maiúsculo Na letra Ciclida O B minúsculo O B maiúsculo O B maiúsculo Na letra Ciclida Oi, Chiquinha Oi Parece que aquele Aquele B Aquele B parece o O número O 13 Tá parecendo o 13 13? 13? Não dá, hein Parece o 3, né E o 1 É esse, Matheus? Ele saiu Deve ligar o microfone Olha aqui A letrinha que tem No nosso livro É a letrinha B Como que eu estou lindo B mesmo, ó Vamos fazer A letra Ciclida A letra Ciclida Tá fazendo, ó Voltou, voltou, voltou Voltou, Matheus Voltou, Matheus Matheus, eu queria ligar o microfone Você saiu da chamada, Matheus Isso mesmo O B Por que que começa com o B, ó Beatriz Banana Bolo Olha a mãozinha dessa Toda Como que a gente está juntando Festa E Volta Todas as letrinhas Que começam Com o B As palavrinhas, ó Beatriz Banana Bolo Todos juntos Os lados, ó Agora Nós vamos fazer o que, Tia Duda? A bola, gente Bola começa com B Mas aí está escrito Ola Está faltando qual letrinha lá? B C Então, no ripinho Nós vamos colocar B B B de bola B 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 Ah, já teve amiga esperta Que já fez tudo Parabéns, Raquel B 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 Mas vamos contar uma letra de bebê nos pisos e não tem a letra. Boneca. Bebê. Cule. Olha a palavra borboleta, presta atenção. Borboleta tem duas letras B. Bo. Bo. Letra. A tia Duda fecha a pontinha duas vezes, ó. Borboleta. Vamos então fazer a letra de bebê nos pisos e cinquinhos. Não pode. 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 A tia Duda. 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 A letra D. É qual o B? Eu não consegui ver. Qual é o B? O B. Duda. Se você conseguir fazer o B na letra possível, pode ser o B no músculo. Se você não conseguir fazer o B na letra possível, pode ser o B na letra possível. Ô. Tia. Quem é que está me chamando? Ô, tia. Ô, Helô. Eu terminei. Deixa a tia Duda ver. Muito bem, Heloísa. Sobe um pouco no livro. Isso, Helô. Parabéns. Tia. Eu terminei. Eu terminei. Quem terminou vai fechar o livro. Parabéns, Arthur. Tia, eu já acabei. Deixa eu ver, Davi. Parabéns, Davi. Muito bem. Quem terminou vai fechar o livro. E vai pegar a folhinha de atividade. Vai pegar a folhinha de atividade. Isso mesmo, Matheus. A folhinha de atividade se faz com a água. Tem uma folha nela. Muito bem, Alana. Parabéns. A professora não falou que acabou nada, não. Vai sentar essa bruma. Vai sentar lá. É outra folha. Parabéns, Alana. Agora a tia Duda vai mostrar a folhinha que nós vamos usar. Ela está aí nas atividades de vocês. Ela está no final, porque as folhinhas estavam em ontem. Que a gente ia começar lá na segunda-feira passada. E na sexta a gente estaria fazendo essa folha. Por isso que ela está bem no finalzinho. Mas nós vamos usar todas as folhinhas. Guarda aí que durante a semana nós vamos fazer todas elas. Nós vamos usar essa folhinha aqui, ó. Essa deve estar escrita Páscoa. Apareceu aí para vocês, ó. Tem o cordeiro, tem a uva. Aqui. Essa, mãe. Vem. Rápido. Essa. Essa. Isso, Sofia. Parabéns. A folhinha da Páscoa. Matheus, você achou essa folhinha? Achei. Muito bem, Matheus. Pode ir ao clima. A tia Duda agora colocou o clima. O que? Oi. Essa daqui? Deixa eu ver. Não. É a da Páscoa, Matheus. Passa aí. Tia Duda. Oi. Oi, Matheus. Passa aí, por favor. Eu não entendi o que é para fazer com essas palavrinhas aí. A palavrinha do livro? É. A do livro nós vamos colocar a letrinha feia aqui, né? Olha aqui, ó. Onde tem o vizinho, é que eu vou colocar a letrinha feia aqui. Mãe, eu tô tentando no meu ouvido. É tu. É tu, Tia. O que é? Eu tô tentando no meu ouvido. Pera aí, ô, menina, que a tia vai te escutar. Deixa eu só desligar o microfone dos amigos, senão a tia Duda não te entende. Fala, Mileninha. Fala, eu entendi essas duas palavrinhas, essa daqui, ó. A tia não fala. Eu entendi essa daqui, ó. Que você tá com o dedinho? É. Não, essa daqui, nós não vamos fazer nada. Nós só vamos observar, ó. O P de Beatriz é o B maiúsculo. Porque ele é o nome, ó. Beatriz. Aqui tá escrito banana com B minúsculo. E aqui porro com B minúsculo também. Porque o nome das pessoas, de cidades, nós usamos o B maiúsculo para substantivos próprios. E o B minúsculo para os objetos, para as frutas. Por isso... Ti! Obrigada! Ti! Ô! Entendeu por aqui? Nada. Tá bom, então. Agora, tem uma linda folha ali da Páscoa. O que nós vamos fazer, tia Duda? Nós vamos colorir essa folha bem bonita, amigos. Vamos lembrar de como foi gostoso, né? Foi legal a gente passar a Páscoa em Cabrinha. Com papai, com mamãe. Oi, Matheus! É essa daqui, ó? Não, Matheus. É a da Páscoa. Olha aqui, a tia Duda vai te mostrar aqui, ó. É essa daqui, ó. Olha lá, eu vou te mostrando, ó. A Ana Beatriz. É a da Cruz, escrito Páscoa. Achou, Matheus? Essa daqui? É essa daí, Matheus. Muito bem! O que nós vamos fazer? Nós vamos colorir com lápis de cor, giz de cera. Bem bonita. Por que a gente não fala com canetinha, não? Porque se vocês forem pintar com canetinha, meio que molha a folha. E o que acontece? Rasgam. Aí estraga a nossa atividade. Vendo ela ficar bem bonita, ela vai ficar, ó. Pá, 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 pá. Então, nós vamos pintar. Bem bonita, gente. Por quê? Porque ontem não foi, igual vocês estão falando, vocês estão doidos para contar com a tia Duda da novidade, do ovo que vocês ganharem. Mas como foi importante também vocês estarem em família, né? Estarem comemorando a festa junto com a mamãe, com o papai, todos com saúde, né? Alguns com a vovó também. Então, nós vamos ficar bem bonita representando a nossa Páscoa, hein? Vamos ver quem vai ficar. Oi, tia! Oi, meu Deus! Sabia que ontem eu estava na Angra? Você estava na Angra? É! Que legal, hein? Vamos pintar bem bonita representando a nossa Páscoa, né? Porque ele vive, foi por amor, que ele deu a sua vida para nos salvar, mas ele ressuscitou. Então, ele vive, ele está cuidando de cada um. Por isso que, ó, a pílula está vazia. Não tem ninguém mais na nossa cruz. Então, nós vamos pintar bem bonito, representando a nossa Páscoa. Porque eu sei que vocês também ficaram todos felizes ontem, né? Que uma Páscoa dozinha, cheia de chocolate, cheia de amor. Oi, Matheus! Eu vou pintar a ovelha preta. Por que, Matheus? Porque no Winnicraft tem ovelha preta. Ah, tem? Não dá, ué. Mas vamos pintar bem bonito, hein? Quero ver quem vai fazer uma pintura bem bonita. Oi, tia! Oi, Javi! Oi, Javi! Pode pintar a uva de ver? Porque eu vi uva verde na hora que eu comprei ela. Pode, pode pintar a uva de verde. A uva pode ser verde, pode ser roxinha. O pessoal tem que pintar bem bonito. Vamos pintar bem, mas bem bonito, hein? E eu terminei aqui. Pinta mais, Javi! Eu ainda estou vendo o branco aí. Vamos pintar a cristãzinha. Tá bom! Vamos deixar ela marronzinha. O tia, já vim aqui! Você pintou bem bonito, Jorginho! A uva está branca, a uva está verde. Eu pintei o pote de amarelo. A estelinha também pintou. Muito bem, Jorginho! Depois você vai trazer para a tia Duda, tá? Guarda aí as folhas bem bonitas, gente. Não deixe amassar. A tia Duda, ó, já está mandando agora as folhinhas furadas para ficar mais fácil o presente. Não estou gropeando. Coloquei um flip também para a gente ter... Quando a gente está gropeando, corre o risco de rasgar na hora que está dobrando. Então, o flip dá para a mamãe tirar. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Para a nossa atividade está bem bonita para o nosso fichado, hein? Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Muito bem, menina! Parabéns! Vamos esperar os amiguinhos que têm amigo ainda terminando. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Colocar na mão e fechar o flip de novo. Matheus também terminou. Parabéns, Matheus! Matheus. Ana Beatriz terminou. Parabéns, Ana Beatriz! Matheus. Vamos esperar os amigos. Tia! Oi! A Ana Beatriz terminou. Sua mão já está doendo, não acredite, Davi. Aquele rilete aqui. Parabéns, Sofia! Eu preciso ver um pouquinho pra ajudar pra mamãe. Atosou! Aí, eu vou estar terminando. Vamos esperar. O Davi, a erota terminando. O Davi, a erota terminando. Oi, Tio! Oi, Matheus! Já está acabando a aula. Está acabando, eu vou esperar os amigos terminarem. Aí você vai contar as suas novidades que a gente deixou pra contar no final da aula. Cada um vai contar a sua novidade e nós vamos terminar. Ajuda, eu também tenho a minha novidade. Sim, a tia 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 vai deixar todo mundo contar e vai terminar a noite, tá bom? Mas, ô Tia! Oi, Davi! Depois a gente pode mostrar que a gente ganhou da pássica? Pode. Na hora da novidade, aí você pode mostrar. Combinado? Sim! Tá bom! Por que, Matheus? Você está cansada ou a mamãe precisa usar o notebook? Não sei! Tá? Só perguntou, hein, Matheus? Vamos, então. Eu vou deixar cada amigo contar um pouquinho da novidade. Pode contar nesses dez dias aí que vocês ficaram longe da tia Tia Tia, o bem que vocês fizeram. Pode contar de ontem, da pássica, né, Penelinha? Ajuda, mas eu acho que eu vou pegar... Eu vou pegar, né, Penelinha? Eu vou pegar daqui de casa. Espera, Betis. Só que a minha novidade é ficar no segundo andar daqui de casa. Claro, tá rapidinho! Vai lá, Betis, te espera. Quem pintou e o Davi também já pintou, muito bem. Eu já sementei. Parabéns! Tia, terminei! Parabéns, Matheus! Agora, deixa a Tia Tia falar, então. Eu louco, Sofia. Conta pra gente qual que é a sua novidade, Sozô! Um dia eu dormi na casa da vovó. Aquele dia eu acordei e ali na casa dela é quando eu abri o tabichete e eu vi um ovo de paco a darlau. Que legal! Que legal! Foi navar o ovo de paco? Sim! Ah, que legal, Sofia! Dentro dele eu vou... O que tinha dentro dele? Que legal! O raciocínio tá com ela. Davi, e você ganhou o beijo aí de novidade? Oi, Tia! Oi, Tia! Oi, Tia! Eu quero sair! Peraí, Lelô! Vai chegar sua vez em quando você sai! Ah, não! Só falta dois amigos, Heloísa! Ah, não! De dois amigos? Eu vou te ligar! Tchau! Ô, menina! Mas, acredita, eu vou te fazer cosquinha, tá? Você vai ver... Aqui, ó! Você ainda vai encontrar... Deixa passar essa almoçelana! Eu vou colocar a luva, aí eu posso fazer cosquinha em você! Tchau, Lelô, então, ó! Tchau, 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 Deus! Tchau, tchau, tia! Eu fui! Tchau, fui! Eu fui! Ela tá demais, gente! Tchau, tchau! Tá aqui! Manda aí! Ó, a Sofia tá mostrando a vandela! Muito bem, sessor! Agora é o da Zy! Ah, cheio de LOL aí dentro! Tem que dar... Tem que dar... Ah, Annaline! Parabéns, Annaline! Davi, Luca! Mostra pros amigos o seu fone! Muito linda! O Davi ganhou um fone! Parabéns, Davi! E você, Matheus? O que você tem de novidade pra contar? Eu também ganhei um fone! Ganhou um fone! Foi em Andra! Né, Matheus? Ah, o do Davi é igual o meu! Ah, que legal! Ô, Matheus! Esse aqui é baixo com fone! Uau! E a Ana Beatriz! Ana Beatriz! Quem que você fez de legal? Conta pra gente a novidade! Minha novidade é que eu ganhei esse ovo de Páscoa! Ah, que delícia! Esse daqui que eu tô comendo, que quase que eu comi quase tudo! Cuidado! Tô ficando escorrendo, hein? Então vai ter essa caixa de bombom que tem! Quatro Kit Kat e uma barra de chocolate! Que legal, Bira! E você, Matheus? Ô, Matheus não! Matheus mostrou o fone dele! E você, Marcelo? Mas eu, tia, eu também tenho outra novidade! Então conta outra novidade, Matheus! Ah, outra novidade eu tava lá na Angra e fui no parquinho! Que legal! Você brincou muito, Matheus? Vamos, Matheus! Sim! Muito bem! Agora é a vez do Marcelo! Você tá falando que eu fiquei muito na Angra ou no parquinho? Se você brincou muito no parquinho! Ah! Então foi muito! Então tá, Matheus! E você, Marcelo? Conta pra gente sua novidade! Minha mãe me deu uma Hulk Buster! Ah! Que legal, Marcelo! Compartimento! Muito legal, Matheus! Ela mexe os braços! Ele mexe os braços! O nome dele é Hulk Buster! É de verdade! Eu não inventei, não! Não é de quê? O nome dele, de verdade, que eu não inventei! É Hulk Buster! Eu não inventei esse nome! Ah! Já inventou! É o nome de verdade! Entendi! Que lindo, Marcelo! Você brincou muito nesses dez dias! Parabéns, Marcelo! Muito bem! Muito bem! E a Annaline? Annaline? Quem você tem de novidade pra contar pra gente? Eu já vi uma novidade! Óculos! Óculos! Seu óculos! Você tá linda de óculos, Ana! Sim! E mais só novidade! Conta pra gente! Conheci o meu chocolate! Ah! Você comeu chocolate! Muito bem, Ana! Agora, a Milena! Milena, conta pra gente a novidade! Hoje também é repetitivo! Eu ganhei o mesmo da Sofia! Tá aí, repetitivo! Detalhe! Mas é rindo dessa voz! Parabéns, Milena! E você, Ana? O que você tem de novidade aí? É um microfone, Ana? Tá desligado o microfone, Ana, Ana? Na Yara? Na Yara? Agora fala! Aqui também! Aqui! Tem música! Ah! Isso é muito música! Tem música também! Até tem até negócio para falar! Muito bem, Ana! Muito bem, Ana! Que lindo! Agora vamos deixar o Arthur! Arthur, conta pra gente a novidade! Foi na casa do vovô e da vovó esses dias! Tudo está desligado? Tudo está desligado? Vai, fala! Eu ganhei o de páscoa, Tia! Mas fala de novo, porque estava desligado! Aí cortou! Fala! 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 Eu ganhei o de páscoa! Você ganhou um ovo de páscoa e você? Foi na casa do vovô e da vovó? Fui! Ah, que legal, Arthur! Muito bem! Agora, insere, insere aí você! Eu? Eu ganhei uma canequinha do moranguinho! Que linda! Um foguete das minhas irmãs de Peppa Que legal! Uma bolsinha de maravilha Gente, mas é muita novidade! E aí, outra? E uma slime De unicórnio De unicórnio Ah, essa tia dúvida acerta toda! Que linda da vó! Que legal, Estelinha! Quando eles falam cheio de novidade aí, né? Cheio de chocolate Mas, ó, vai comer tudo de manhã e soa, hein? Senão você já vai ficar assim Ah, já muda! Eu tô com dor de barriga! Não pode, né? E tem que lembrar Acabou de comer chocolate E a gente tem que fazer o quê? E eu fui no campão Hein? E soa o quê? Escovar os dentes Escovar os dentes, né? Não quero ter cheio de chocolate, não É! Fala aí, Madre Atriz Tia Duda Oi! A Linha tá usando óculos Mas eu vou ter que ir no hospital Vamos ver se eu também vou precisar usar óculos É verdade, né? É! É verdade! Agora, ó, nós vamos terminar a nossa aulinha Amanhã a Tia Duda tá esperando vocês de novo Tchau! Essa semana nós vamos ficar com as aulas online Pra todos os amigos Então, hoje a Tia Duda não tem amigo aqui na sala Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem E, ó, beijos pra vocês Até amanhã! Tchau! 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 Tchau, tchau.